Você não tem nem a metade do valor que tinha outrora Mudou, mudou, mudou Só chega em casa pra dormir fora de hora Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Hoje vem, me abraça Amanhã nem me conhece quando passa Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Música Hoje vem, me abraça Amanhã nem me conhece quando passa Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Não suporto mais Manivela que vai pra frente e pra trás Música